É favela, mas isso aqui não é brincadeira não, entendeu? Tá, tá bom, desculpa. Isso aqui... Não, não é esse negócio de desculpa não, irmão. Não é esse negócio de desculpa não, tá ligado? Ai, mano. O que vai acontecer agora, você vai esquecer e não vai lembrar nunca mais, tá ligado? Mas, ó, posso falar uma coisa antes? Você e seu amigo, Cris. Eu já sei o que vai acontecer comigo, mas eu posso... Ah, o que você tem pra falar? Vou dizer que o que vai acontecer agora, você também vai esquecer, tá bom? E aí, rapaziada, se vocês foram banidos do servidor que vocês gostam de jogar ou porque fez anti-RP ou porque usou hack em modo de menu e querem votar nesse servidor pra fazer uma vingança ou jogar seu roleplay ou fazer mais anti-RP, temos uma solução aí. Entra na minha loja da Rockstar, o link está na descrição, beleza? Contazinha pra você ser desbanido de todos os servidores no precinho. Então acessa lá na descrição ou fala comigo no privado, beleza? É nóis. Mas não sei agora não, peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui, em segurança pra você. Ô, Belino, se eu atirar no posto de gasolina, o posto explode? Oi? Ah, nem tem mais gasolina naquela porra, já esbloodiu. Porra, viado. A f... tá porra. Bora lá comprar o celular. Bora, Matheus. Carro dos caras lá todos fulidos. Qual foi? Carro dos caras lá. É. Ô, tira modificador de voz, mano. Que eu? Quem perguntou? Qual foi? Tá maluco? Tá maluco, né? Tá batendo no meu carro, filha da puta. Só que foi um pouco. Olha aí, não. Toda a rota. Oba, gria. Tirar o carro aqui, paizão. Dá uma espaçada aí. Oi? Você subiu aqui por quê, parça? Não, eu tô com a encomenda. Não, eu vim entregar a parada. Tô com a encomenda aqui pra vocês. Ah, fechou. Só dá uma subidinha pra eu tá tirando o carro. Responda bem aqui, paizão. Beleza. É com quem que eu negocio aqui, mano? Pode deitar ele? Não, não, não. Hein, mano? É com quem que eu negocio? Que encomenda é essa aí, rapaziada. Então, mano. Eu tô aí com uma parada pra vocês em troca de... Vocês trabalham com... Então, mas você tem que falar, né, parça? Pra eu passar pro supervisor lá. Tô com uma criança aí, tá ligado? O cara falou que tá com uma criança aqui na situação. Você quer que faça? É, então. Ele falou pra falar isso. Ele manda eu falar isso. Falei pra ele falar, parça. Pra passar pra você. Esses caras vai querer passar a nós. Se passar, não é passar a eles, mano. Eu tô no gatilho aqui. É só tu falar batata frita que é vapa. Ah, não. A criança é o Matheus, né? É o Matheus. Sim. O carro ficou lá? Ficou lá, mas é carro ele pega. Fala, mano. Chama os caras lá, por favor. Os caras é a gente, tipo. Vai, vai. Chama os caras lá, João. Deixa eu ver. Pera aí. Ô, da roda. Vou negociar com o moleque aqui, mano. Chama os caras aqui. O que que tu quer? Fala aí, galera. O que que tu quer? Beleza? Vai, manda papo. Chama os caras lá. Pera aí, pô. Tô passando com o cara, pô. Respeita o bagulho, velho. O cara já chegou aqui, parceiro. Vai, manda papo pra mim, vamos. Cheguei primeiro. Ah, mano. Olha, amor de Deus. Para de ser chato, mano. Deixa eu falar com o cara, velho. Eu cheguei primeiro, velho. Eu tô ali faz tempo lá em cima. Faz tempo, fi. Deixa eu ir lá primeiro. Para, Matheus. Pode passar, vai. Bate sem querer. Que isso, mano? Atirando uns moleque, velho. Aperta esse... Pode passar, velhino? Pode passar, velhino? Caralho, parceiro. Mano, eu tô trabalhando pra vocês, mano. Porra, mano. Passaram uns moleque ali, mano. Mano, não é possível. Eu tô trabalhando pra vocês, hein. Pode passar os caras do carro aí, Marcos. Morri. Que isso, porra? Qual que é a ideia da situação? Porque tá matando toda hora. Não vi a decisão, cara. Fechou. É nóis, rapaziada. Subi seu poxa aqui, fechou? Bora vazar, Matheus. Bora vazar. Subi na prefeitura também. Foda-se a prefeitura. Que se foda, seus lixos do caralho. Nossa, eu tô longe, Betinho. Bora vazar, bora vazar, Marcos. Vem por aqui, Marcos. Vem por aqui, Marcos. Vem no N.C., Marcos. Não consegue não. Eu espero o tempo. Vocês não conseguem curar eu, né? Não, caralho. Pera aí, paisão. Você matou o seu motivo. Fechou? Dá o pé, dá o pé. Eu vou só matar esses caras aqui. Tem mais caras aqui. Tô longe já, filhão. Tô aqui perto da praça. Eu não tava sem arma, parceiro. Você falou, pode matar, velho. Matamos o cara todinho, mano. A favela todinha aqui no chão, ó. Nossa, mano. Tem um carro pangona ali. Vou pegar ele. Otário, bata aí agora. Permitir, né? Pulsão. Isso, sai da rua, velho. Sai da rua, velho. Vou sair da rua assim, seu merda. Vem aqui. Vou sair sim, otário. Tá deslugado aí, babacão. Sobe aí, cria. Sobe aí. Ah, tem moto aí. Ixi, atropela o cara não, fi. Oh, tio. Por que tu atropelou o cara, mano? Aí, otário. Atropela o cara não, fi. Ah lá, só tem otário aqui. Vai morrer também. Vai morrer também. Otário. Fazer que nem os caras fazem, mano. Tapete. 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 Chama o bagulho aí, pô. Fazendo uma TRP aqui, caralho. Por que como você dá uma corona aí pra mim? Mas tô... O pneu tá furado. Oh, ADM. Beleza. Oh, arruma a planinha aí. Coloquei o pneu, não arrumou? Não, não. Não sou de mim não, cara. Que se incrível, eu coloquei essa máscara aqui. Oh, louco. Espera aí, só ADM. Oi? Deixa eu arrumar aí. Valeu. Pô, vai roubar a minha moto, velho. Aquilo ali eu já resolvi. Deixa eu arrumar a tua moto aí, mano. Abre aí, caralho. Você é ADM? Sou, porra. Então... Põe meu sangue de volta aí. Cara, eu sou ADM. Mano, se você não abrir, eu vou abrir aqui. Vou pegar a... Ah, sério mesmo isso, velho. Porra, mano. Quero lhe ajudar a reparar a tua moto, mano. Tô é cuzão, hein, velho. Eu ia ajudar o cara, mano. Já dessa. Táxi! Salve, mano. Me leva ali. O carro capotou, foi, velho. Porra, não foi aqui, velho. É teu? É mesmo, táxi. Eu sou taxista também. Mas aí tá fudido já. É, aí não tem o que fazer mais, não. Oi? Tô morto. Ajuda eu aqui. Mas não tem como não. Pode ajudar. Não tem como levar pro hospital? Não. E aí, seus curiosos? Tá o que? O cara da bandidade. É, da minha conta sim, hein, fi. Não, eu não falo com a bandidade assim, não, mano. Rala você, fi. Não tem nada a ver com isso, não. Não mata, não, na moral. Não tem nada a ver com isso, não. Aí, dois otários. Aí, mano. Corra, mano. Você matou os caras, foi, velho? Matei. Matei, seu otário. De novo ali, bora eu pegar armadeiro. Deixa eu pegar armadeiro isso aqui. Deslogou. Olha lá, deslogou os moleque, ó. Cusão, mano. Ei, fi. Três, dois, dois, dois. Tem arma pra vender pra nós? Tem, não, velho. Porra, beleza. Valeu. Tem o que? Arma. Não. Ok. Vê se você acha um lugar aí que chama Yakuza. Yakuza, né? Cartel, motoclube, um desses lugares aí deve ser. Tá bom, tá bom. Obrigado. É nóis. É nóis. Que doideira é esse? Olha esse cara comprar arma ali. Vender arma. Opa. Opa. Alguém vende arma pra gente? Opa. Ô, irmão, faz o favorzinho aí. Desce do carro fazendo favor. Só, desculpe. Mais os seus vende armas ou vamos saber? Não, na humildade aí. Desce na humildade aí, irmão. Desculpa. Ficou normal, velho. Mãe na cabeça, vocês... Pra ficar em algum canto? Faz o seguinte, faz o seguinte. Vem atrás de mim aí, fazendo favor. De quem? De quem? Vem vocês dois, vem vocês dois. Eu de mochila vermelha aqui, ó. Levando os mano pro beco aqui, mano. Me leva pro beco não, a gente só vê um negocinho. É isso. Se esse cara me matar, eles vão se foder, mano. Visão, encosta ali, padrinho, por favor. Aqui? Vou trocar uma ideia... Limpa a rádio aí, rapaziada. Fazer favor. Vou trocar uma ideia sincera com vocês dois, mano. Tá bom. Por que vocês subiram na favela do nada assim? Não, vou falar pro senhor. Recomendaram que eu tava querendo comprar um ferro. Pera aí, só um minutinho, só um minutinho. Rapaziada, limpa a rádio aí que eu tô com dois manos na favela aqui. Limpa a rádio aí, Heitor. Limpa a rádio aí, fazendo favor. Fazendo favor, limpa a rádio aí rapidão, rapaziada. Aí, pode continuar falando. Chamaram... Não se chega mais pra lá, lá, hein. Quanto lá na parede lá. Do lado dele, bem do ladinho. Disseram que a gente podia vir buscar aqui, tá ligado? Uma arma, comprar. Disseram quem? Quem disse, mano? Eu perguntei, moço. No meio da rua, né? Ah, no meio da rua. Aí te indicaram aqui pra você vir comprar a arma aqui. Sim, senhor. O que a gente falou que a gente vende arma, mano? Eu não sei o nome dos caras, né, doido? Então faz favor, aí. Vira de costa aí, por favor. Tá bom. E bota a mão no cabelo, se você souber. É, corta 9. A gente queria comprar, tá ligado? Mentaliza 9 aí, mano. Colou eu. Ah, mano, o cara me roubou, mano. Tá de zoz esse cara, velho. Tá me ouvindo, não? Esse aí tem alguma coisa de legal aí? Não sei, não dá pra revistar. Puxa a arma de novo aqui. Tem alguma coisa aí? Puxa de novo. Deixa eu revistar aí. Aí. Padrinho. Oi. O Lera é sincero contigo. Sim, senhor. Então te falaram que aqui vende arma e que você podia subir aqui pra comprar, é isso? Sim, senhor. Entendi. E você, irmãozinho? Não, ele tava comigo. Esse Marcelo aí. Ele tava comigo. O que que você tem pra falar, irmão? Foi exatamente isso, meu parceiro. Eu tava de rolê com esse meu brother aí. Meu parceiro não, irmão. Porque aqui ninguém é seu parceiro. Desculpa, então. Parou no café, perguntar na rua. E arrumaram pra gente que a gente encontrou aqui na sua vela aí. E você não sabe quem era? Puxa, tá normal. A gente encontrou. Não, irmão, tá normal. E você não lembra que a gente falou, então? Não me lembro, não. Tô dizendo pra gente hoje, já, irmão. Bota fé. Então faz o seguinte, é... De branca aí, chega aí. Vem cá. Só o de branca. Ô, Rx, vem cá. Só você. Aí vai querer matar ele, ó. Ah, mano. Esses caras tá... Tá achando que vai sair laser. Tá bom, desculpa. Chama ele aqui. Ai, mano, eu tô vendo que isso vai ser bom. Bora, padrinho, bora. Pra onde? Ah, pra chegar no quê, filho? Desculpa, pode... Bora, filho. Tá. Tá ontem. Tá graça, vai, vai. Eu não posso subir aqui não, meu. Namorado mesmo. A só gente tá tomando muito na cara. Quem é esses dois caras que eu tenho aqui? É, eu tô fazendo tudo igual pra ele, pô. Visão, Crê. Que história mal contada é essa aí, mano? Tô falando pro senhor. Como é que você chega... Pode vir andando, mano? Pode vir andando. Ah, tá bom, tá bom. Seguinte, que história mal contada é essa aí, velho? Como é que você chegou falando que tem nego que te chamam? Falou que você pode vir na favela, comprar arma, subir de boa. Que história que é essa aí, meu crio? Vamos passar esse bagulho ali. Moço, onde é que fica... Onde é que eu posso comprar armamento? Eu quero cobrar um cara. Aí ele disse, rapaz, vê se você acha aí alguma loja, né? Chamada Iacusa ou Favela. Cobrar um cara. Encosta na parede ali, por favor. Sim, senhor. Iacusa ou Favela? Isso, foi o que ele disse, né? Te deram o nome... Te deram o nome de Iacusa e tal. Isso, Iacusa e Favela. Foi o que me disseram, entendeu? Irmão, isso aqui é Favela, mas isso aqui não é brincadeira, não. Entendeu? Tá bom, desculpa. Isso aqui... Não, não é esse negócio de desculpa, não, irmão. Não é esse negócio de desculpa, não, tá ligado? O que vai acontecer agora, você vai esquecer e não vai lembrar nunca mais, tá ligado? Mas, ó, posso falar uma coisa antes? Você e seu amigo, Cris. Eu já sei o que vai acontecer comigo, mas eu posso também falar alguma coisa. O que você tem pra falar? Vou dizer que o que vai acontecer agora, você também vai esquecer, tá bom? Pode correr, Fih, pode correr. Ai, ai, ai. Espero que o Moloco não seja banido, ele consiga se sair, mano. Poxa. Tenta roubar aí. Quem é esse mano aqui, velho, que eu nunca vi na vida. Sense9x8, Sense9x8, bota no... Entendendo. Ah, tá aí não, tá aí não, tá aí não. Mas tu botou erro, você tá lá. Eu já vi ele na verdade. Quem é tu, mano? Quem é tu, mano? Tô sem medo. Olha aí, mano, quem é tu? Aham. É, os caras morreram mesmo, galera. Esses caras se lascaram. Toma nós aqui. Olha eles aqui, galera. Olha lá, que nem merda, tava com tanta moral de hoje, não foi, rapaziada? Agora tá aí, que nem saco de bosta. Não vai perder tudo de arma, velho. Ai, que parha. Se tiver alguém buscar, eu vou matar. Heitor vai brotar. Deixa o Heitor brotar. É Heitor o nome do cara. Quando Heitor brotar, eu broto nele. Olha o Heitor aí, olha o Heitor, olha o Heitor brotando, olha o Heitor. O Heitor vai morrer agora, o Heitor. Quando o Heitor lute a eles, eu mato o Heitor. E aí, eu mato o Heitor. E aí, eu mato o Heitor. Antes de eu tomar bomba, eu vou matar o Heitor Já tem a DM aqui Falou, não paga de bandido não Vou tomar bomba agora, valeu Já vou de beijo, galera Mas vou ficar só aqui pra ver Sabia É isso aí, galera Se vingamos de webbandidos aí Queria pagar de bandida, pagar a gente, né Mas não pagar não De fato, vou logar em outra conta da Rockstar Que eu vendo Então quem quiser também entrar no seu servidor Que você foi banido aí, tá ligado Usando o rack, fazendo a TRP O link da minha loja de contas da Rockstar Está na descrição, tranquilo, galera Então entra aí, fala comigo no privado aí Que a gente desenrola no precinho, beleza Nós estamos juntos Não esquece também de entrar no Discord do canal Está na descrição, valeu